Vai minha tristeza É que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Quem não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços, um de ser milhões de abraços Apertava-se, colava-se, calava-se Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de ficar longe de mim Apertava-se, colava-se, calava-se Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca, sabe? Pois há menos peixinhos, há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços, um de ser milhões de abraços Apertava-se, colava-se, calava-se, calava-se E apertava-se, calava-se, calava-se, calava-se Obrigada E aí E aí E aí